Nigel Farage, ex-líder do Partido da Independência do Reino Unido, o UKIP, foi ovacionado nesta sexta-feira na Conferência Anual dos Conservadores Americanos em Maryland. Farage afirmou que as vitórias do Brexit e de Donald Trump foram apenas o começo de uma grande revolução mundial e elogiou o presidente dos Estados Unidos. O que estou vendo depois de 36 dias de governo Trump é algo notável. Eu vejo um presidente eleito que está colocando em prática todo o programa pelo qual foi eleito. Farage disse ainda que, assim como o Brexit vem se tornando uma unanimidade no Reino Unido, Donald Trump vai ganhar cada vez mais popularidade. Nós não somos contra ninguém com base em critérios religiosos ou étnicos, mas somos a favor de nós mesmos, de nosso país, nossas comunidades. Nós queremos que nosso povo fique seguro, com menos risco de terrorismo mundial. Nós somos a favor disso. Nós somos a favor de nosso país, de nosso povo e estamos vencendo. Farage disse ainda que os alemães estão rejeitando o que chamou de loucura e idiotice que a chanceler Angela Merkel fez ao abrir as portas de seu país para os refugiados há 18 meses. O britânico afirmou que nas eleições alemães deste ano, assim como na França, na Holanda e talvez na Itália, o centro de gravidade do debate inteiro será deslocado. A lógicação mas naшейrs é da ruínia velha da população, aliás e doce , com a paz ilsina de orientar